Bora lá galera, vamos falar de futebol local, vamos falar de futebol local, porque saiu ontem a liberação do Elvídeo Nunes, tá certo? Saiu outra liberação do Elvídeo Nunes e estamos aqui no GE Piauí, depois de mais de dois anos aí de paralisação do Elvídeo Nunes, você sabe que o Pix vai estrear agora dia 27 contra o Ferroviário, tá bom? E os jogos provavelmente ia ser em oeiras, mas fizeram a força tarefa para estar liberando o Elvídeo Nunes para 75% da capacidade, beleza? O presidente do Pix comemora o uso do Elvídeo Nunes na Série B após fazer treinos a 20 quilômetros do estádio, tá ele aí, o João Vito, nosso parceiro, gigantão da Malvin liberado para jogos e marcará a abertura da segundona. João Vito Pinheiro, presidente do Pix, comemorou a abertura do estádio Elvídeo Nunes para que o Zangão possa receber os jogos da Série B, os laus de segurança da praça postiva e liberaram o local para ser 35% da capacidade do local, em algo em torno de 4 mil lugares disponíveis. Para o dirigente, a notícia foi classificada como principal reforço para a temporada. Sem o estádio para ter, o elenco da Série precisa deslocar cerca de 20 quilômetros da cidade para a realização da preparação da Série B. O time sub-20 ficou sem o Evídeo Nunes durante o campeonato piauiense da categoria tendo que jogar em oeiras. Ele fala, presidente, é o nosso principal palco, a gente precisa do estádio para que a gente possa se fortalecer dentro do campeonato, para a gente ter o público a nosso favor, quanto para a gente trabalhar também. A gente está fazendo nossos treinos a 20 quilômetros de picos, todo dia a gente tem que rodar essa distância para ir e voltar, afirmou o presidente. Às vezes, quando o treino é pela manhã e pela tarde, a gente tem que ir e voltar duas vezes. O gasto é alto, o principal reforço que a gente teve esse ano foi a liberação do estádio. O público completou o presidente. A imagens do Evídeo Nunes, a galera reparando o gramado. Então, 75% dos lugares estão liberados para o Evídeo Nunes receber a população que está 70, né? Pelos jogos, mais de dois anos, o último jogo foi no dia 8 de março, dia da mulher, hein? 8 de março de 2020. Então, daí lá para cá, 100 jogos, mais de dois anos parado. O Evídeo Nunes, né? Que precisa de mais alguns reparos, mas o laudo foi positivo, né? Então, nesse primeiro momento, 75% da capacidade de pessoas, beleza? Então, dia 27, rapaziada, mudou o horário. Era 4 horas da tarde, agora 8 horas da noite. Picos e ferroviário. Picos que vem forte, se reforçando muito. A base da série B e mais reforços aí de peso. Picos que são os grandes, não, para subir, hein? E aí, com o seu estádio ao seu favor, vai ficar mais forte ainda, beleza? Então, você que é de Picos, você que é de Picos e região, se liga aqui na Nova TV Floriano, porque a equipe da Nova TV Floriano que vai fazer os jogos do Picos aí, tá certo? Então, se inscreva no canal, fique ligado, porque nós aqui da Nova TV Floriano, que cobrimos o futebol do sul do Piauí, que estamos aptos para fazer as coberturas, as transmissões, beleza? Então, se inscreva, deixa o like, ativa o sininho para você não perder nada, beleza? Valeu, galera de Picos, galera de Parnaíba, do Ferroviário. Também o nosso abraço, tamo junto!